E aí galera, beleza? Joguinho, olha aí. Hoje a galera veio pra cá pra inaugurar aqui a mesa da sinuca aqui no sítio, no meu sítio. Tá, a galera tem que ver com os óhinhos, o óhinho foi ali no banheiro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele pra jogar uma partida. Eu não sei jogar sinuca, ele é melhor do que eu pra jogar sinuca, viu? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou botar as bolas dele na boca. Quando ele disfarçar um pouquinho, porque ele gosta de fumar um cigarrinho, uma coisa. Quando ele disfarçar um pouquinho, o que é que eu vou fazer? Ele vai pegar a bola, eu vou botar na boca, entendeu? Fica olhando, fica olhando pra ele. Ô, Zó! Ô! Vem logo, pô, senão... É o que? Bora jogar, acho que tu some pra casa do caralho. É o que? Nada? Bora jogar o negócio. Castilho, viu? Eu jogo com castilho. Jogar o que? Vou jogar, eu só jogo com castilho. Jogar sinuca, se tu quer queira um futebol? Jogar talento. Não, você tá perguntando. Não, porque eu vou jogar o que? Tu vem aqui pra... Pra mim, sabe? Quem sai? Eu sai, pessoal, mas... A porta aqui sai? É. Já rezou hoje? O que? Já rezou hoje. Rezou o que? Se tu já rezou, tacou o futebol. Joga a tua porra, rapaz, se tu quer jogar, teu caralho, vai. Ô! Não, não dá certo, não. É cego, Renan, sabe? Pera aí, rapaz, ele é de valentinho. É cego. Vai dar certo. Escorrer ganhou, tu não viu, não? Ixi. Não pode ser cego. Fecha a bola, fecha a bola. Fecha a bola, fecha a bola. Desgraça. Fica quieto. Não, não. Ah, não. Aí é problema de junto. Pera aí, gente. Vem, vem. Agora sai, agora sai. Junta de novo no bairro. Uma piscote pra jogar a verdadeira coisa. Agora tá valendo. Tá valendo, né? Vai. Tu não é o bonzão? Uma piscote pra jogar. Joga teu negócio. Vem lá com uma desgraça dessa, gente. Pra que, rapaz? Eu tô achando. Não tá dando risada em caboclo de jornada. Ô, Xampu. Quantas braças tem na piscota da vermelha? Não, não. Isso é taquio de... Uma rapaz, isso é taquio. Não, diabo. Não tô com isso, Xampu. Quantas braças tem? Não, tá com isso. Eu vou dar, velho. Matou? Eu não sei de nada. De jeito nenhum do bolo. Não sabe nenhum do bolo. Matou, filho. Matou aqui, rapaz. Matou aqui, papai. Para direito. Eu tô com a gente, não é só não. Olha, velho, viu? Matou para, né? Então, no caso, eu tô com a ímpa. Né? Joga teu cabrinho, papai. É do nome besta. Rapaz, olha aí. Eu tô com a ímpa, não tem mais. Que mentiroso. Ô. Não, eu não menti, não. Tá que nem o caso do cabra aqui, é? Eu tô com o ímpa, né? Não sei. É uma mentira. Minha bola é ímpa. É o ímpa. É o ímpa, papai. Quase acertar. Tu viu? Pelo todo, eu quase. Tu viu, velho? Vixe, cara. Não, não, não. Chegou, mano. Você viu aí que é todo rapaz assim, bota a bola. Você não aguenta com o ímpa, não. Com o resí, não, viu, Zanin? Posso tirar esse da coisa aqui. Você não aguenta... Eu tô com o ímpa, né? É. Você não aguenta com ele, não. Não aguenta com o resí. O homem é mais pesado um pouco, Zanin. Ih, tá quase eu indo. O homem joga demais, viu? O homem joga demais. Eu tô nas pá, né, Zanin? É, tu tá bom, viu? E eu nas ímpa, né? Eu vou esparramar esse negócio. Eu não gosto de jogar muito junto. Eu gosto desse negócio aí, velho. Logo é, eu tô uma vez. Achei que pica a saia ímpa. Achei que tu jogou na minha ímpa, foi. Achei que tu achou o pano é doido, né? É, não, porque ele tá fazendo isso, eu tô com a hora dessa aí, eu vou brincando aí, ó. Pode fazer um celular aqui, não? Hã? Joga tua porra, rapaz. Vai, né? Para de perguntar esse caralho de tanta hora, pô. O cara já tá perdendo nessa porra, não tá matando porra, não tá perguntando caralho. Porque ele vai jogar, né? Vamos desgraçar. Botou na boca. Desgraçar a mão. Oxi! Oxi! Tá nervoso. Tá nervoso, é, cara? Tira uma porra. É, eu não... Eu não desputava da... Não, mas aí não aguenta mais, não. É muito pesado. Não aguenta não, pô. Eu mato muito. É pesado demais. Eu tenho mais três que ele. Eu tô desconfiando em coisas aqui, rapaz. Oxi! Desconda. Esse aqui é até doido, já. Calma, porra, né? Cezote. Oi? Tu não fumou um cigarro de hoje, não? Não estou. Oxi! Não estou lá, hein, pai. Ei, pai, não! É o quê? Não! Aqui não! Aqui não! Por que isso? Por que isso? Por que que teve? Que valentia é essa sua? Cadê meu facão, pô? Botando cabrinho de bola na boca, mas eu não estou vendo. É, ué? Eu botei bola na boca. Que boca? Não botou não, Zé. Foi a bola que bateu e foi, pô. Não botou o quê? Agora eu vou... Aqui não, rapaz? É, não, não botou não. Foi a bola que bateu. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quer dizer que o cara perde e existe até isso de botar bola de boca. Não tá nisso? Ah, meu Deus, eu vou ver. Foi o castigo da gente, bateu na nossa. Foi. E não tem bola de boca aqui não, rapaz. Toda hora que eu olho, tem uma bola dele na boca. Mas ele não tem roubo não. Ah, não tem que jogar, rapaz. Agora tu joga direito. Roubando não. Não vem com roupa, você não vem. Ah, rapaz, eu vou te contar uma coisa. Oxe, vai ficar mais... Tá com o olho, rapaz. Joga essa porra como deve jogar, rapaz. Ah, bom. Ah, bom, ignorante. Tu me chama de mentiroso que tu tá fazendo coisa pior que eu. Sorte a bola. Sem nada não, joga assim mesmo. Só assim o tato, vai. Embaixo da mesa. Ó, ó, ó uma bola aí embaixo, rapaz. Tem umas peixes, não sabe fazer nada. Tem bola aí? Negócio, rapaz, jogando. Vocês emparramam a bola também. Tô na batuqueira, dando bola dele na boca. Tô na batuqueira dele, dando bola na boca. Não, mas não. Vocês caram a boca, rapaz. Vocês não estão vendo nada aqui também, não. Tá bom, velho. Desculpa aí. E agora? E agora? Olha aí. Olha, a desculpa do cego é que a feira foi ruim. É, a verdade é isso. E a taçada foi ruim. Isso é coisa de gente, rapaz. É coisa para ladrão. Mas o cara é mentiroso. É melhor mentir do que fazer um... Eu matei ímpar, viu? Um certo roubo da desgraça desse em cima do cara, pô. Eu matei ímpar, eu matei ímpar. Faça para lá, faça, por favor. Quando tá ganhando, fica valente. Ó, perdão, querido. Não é de sua conta, não tô lhe devendo nada. O que eu tô perdendo é meu dinheiro, não é seu. Você bateu com um fozinho na maçã, não? Não, tá cagou outra. Isso aí. Você bateu com um fozinho na maçã, bola, não? Não sei. Cuide na vida de vocês. O caso, tu tá com par, né? Quem tá perdendo dinheiro é eu, não é vocês, não. Tu quer botar cinquenta na parada? Não, pô. Então, pronto. Não é, filho, não é. E agora tá ficando na parada? Bota aí. Eu não. Tá na valentia desse jogando só a ficha. Agora, imagina aí se for jogando a costada. Não, não, não. Engraibir. Tá em nada de respeito? Ih, a gente já tá indo praيا, queridosso, hoje. A gente tá meizando. Ai. . . . . . . . Jorge, como é que está o coração? . 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 Olha aí, olha aí Fecha, fecha Rapaz, o Wesley está com o jogo armado, hein? Está armado o jogo mesmo Não fez para ninguém aí Eu dei um jogo desse, estou morto Perdão Se ele quiser ir 50, eu vou Vem botar 50? Não controlizo Vem filho da puta, você botar 50? Não controlizo Não tem jeito que eu boto 50 aí Isso é matéria velha pura aí Rapaz, está armado o jogo do homem Ele dá para cá devagarzinho, vai tudo para a boca Claro, ele joga com o guinão, nossa joga fácil demais Ô diabo, bola na boca Não pode passar essa mão que é ele e acaba Vai, joga o teu jogo velho Ah, eu não quero isso, estou jogando todo Não tem jogo aí para tu não Quem jogou esse limão? Foi ele lá Não, não foi não Quem jogou esse limão na mesa? Vem do lado ali, olha Foi quem você fez? Vem do lado ali Vem lá, joga o jogo Vem lá rapaz, então joga o limão aqui na mesa, é? É porque tem uns pedra de limão ali e o limão caiu e já caiu partido Vai, vai É em sacanagem, pô Não gosto que tem que correr Ei rapaz, o cara está jogando postagem aqui, não vai fazer isso mal rapaz Fica batendo papo com isso O cara já vem? Ele fica abrindo rapaz Ele joga Nossa Nossa Agora o antes mata demais Já bateu, já? Não, não, só um vento que deu aí A próxima eu vou jogar o chapéu O que eu faço isso? Se eu jogar devagar assim não, tu gosta sem mexer no ferro O bicho está afundando igual a... Está afundando igual a gente Bora rapaz Parabéns Tu é doido Tu é doido Tu é doido que é meu Estou pedindo Não quero que ninguém Bata palma para mim Fazer do favor Quem estiver batendo palma para mim, não bater palma Estar batendo palma para mim, não bater palma É, não bater palma Pela nova Pela nova Pela assim Ei, velho Ei Não Parou, parou, ele por mim parou 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 Ele largou ali a bola, jogou assim que a gente botar na boca para a boca Parou Os olhos você está errado Errado por quê? Porque ele largou, ele não botou na boca não Foi agora Ele jogou assim que a gente botou na boca não Toda a partida que o S está dando bola na boca Não, mas é que ele sabe bater, você não sabe Toda a partida que o S está dando bola na boca Foi E para que vocês fiquem com as coisas É, você está errado É, você está errado Para a mesa toda É porque ele sabe bater Para mim parou, para mim parou Você está dizendo que eu sou ladrão é? Entrou três piru do teu lado, para mim parou Eu estou sozinho Não, não é piru não, não é piru não É que agora ele bateu a bola devagarzinho Matei o que rapaz? Matei o que rapaz? Matei o que rapaz? Começa de novo, me joga as bolas aí Começa de novo Não, não, está bom já Está dizendo que eu estou roubando? Não, não vou mais não Então vou dar batida que o S dá duas três moras na boca Só vou dar batida que o S dá duas três moras na boca Ele não está aguentando É, disse que a doceca que a cara foi embora Oxi Eu estou lá Olha gente Vamos encerrar o vídeo Porque eu pego o ar Não aguenta perder Você não aguenta perder Quem pegou o ar? Você Você não aguenta perder Do mal que tu está fazendo aí? Quem eu estou fazendo Não aguenta perder aí Eu estou jogando Eu sou bom Vamos porque, porque tu é uma culpa Este jeito Pode fazer uma cigarra inolente Vamos porque que tu está bom desse jeito Não, porra, não é isso, porra. Vamos fazer o cigarrinho aqui. Não, não é isso não, porra. O cara vai brincar com uma fichinha roubando desse jeito ou é? Tu acha que ele... Não, 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 não vou mais. Não, não, não vou mais não. Não, não vou mais não. Não, não, não vou mais não. Se você não jogar roubando. Não, não robo não. Tá bom não, não vou mais não. Vai mais não, vai mais não, vai mais não. Ele vai ficar lá. Ele está pegando ar demais. Não, porra, uma só não dá nada não. Não, não vou mais não. Não, porra, é tudo aí roubando, eu sou pouco. Olha assim, velho, vai outro e ele fica prestando atenção. As minhas bolas não caem, as minhas bolas não caem. Toda a batida que tiver, a bola na boca. Toda a batida que tiver, a bola na boca. Toda a batida que tiver, a bola na boca. Bora encerrar o vídeo, que isso vai dar problema. Meu facão está ali e eu não quero usar ele. Não, ele não pode dar problema. Deixa ele lá e eu quero. Não, mas ele vai outro para tirar dúvida. Não, não vou mais não. Tchau, tchau. Mas não? Vou mais não, vou mais não. Vá outra para tirar dúvida. Eu não vou mais não, rapaz. Eu sou bom e zóio não ganha para mim. Vai dar uma briga aqui. Não, é. Não, não vou mais não. Pode encerrar. Valeu, meu povo. Ei, zóio, como é que é para fazer com esse vídeo aí, zóio? Metei o dedo como que está com a porra. É. Dá like na coisa aí. Tchau.